Nesse vídeo de hoje vamos conhecer a beleza do rio Jiquiriçá, junto com o excelente planejamento paisagístico que o poder público dessa cidade vem desenvolvendo para o bem-estar e lazer da população. Bom, nós estamos chegando aqui em Laje, cidade de Laje, que fica aqui à margem do rio Jiquiriçá. Está ali a ponte, nós vamos passar por ela, a ponte ali, nós vamos passar por ela em direção à BR-101. Vocês podem ver que o rio Jiquiriçá, ele vem descendo e eu vim aqui para Laje, estou chegando em Laje. Vamos chegar até a cidade. Vou dar uma paradinha na ponte para mostrar para vocês um pouco daquilo ali. Estamos chegando em Laje, a cidade está aqui, do lado, o rio Jiquiriçá. Vamos passar na ponte do rio Jiquiriçá, aqui dentro da cidade de Laje, na Bahia. Olha, aqui a BR-420 que liga a 116 a 101. Parar um pouco aqui, tirar uma palhinha aqui para vocês, olha que vista legal. Olha só, o rio Jiquiriçá, ele vem lá de cima. Eu vou fazer no próximo vídeo, fazer ele lá em cima, em Santo Inês, tá? Esse mesmo rio, ele passa lá em Santo Inês, vem descendo e tomando força. E aqui em Laje, ele chega assim. Estamos entrando na cidade de Laje, Bahia. Seguindo aqui a 420, em direção a BR-101. Vou dar uma paradinha ali, vou à margem do rio aqui, à minha direita, que a gente passou a ponte, estamos do lado de cá. Cidade de Laje, Bahia. Tem muita ladeira aqui, pessoal. Aquela ladeira que vocês estão vendo ali em cima, na frente aqui, ó. Essa ladeira aqui, ó. Eu não consegui subir ela, não. Fiquei com medo. Então, aqui, eu vou voltar aqui, vou entrar aqui, pra gente apreciar um pouco a paisagem deste lugar agradável, que a prefeitura investiu legal aqui. Um lugar de lazer, onde as pessoas podem vir com as suas famílias. Apreciar a beleza deste lugar, glória a Deus. Olha que coisa linda lá em cima. Olha só, pessoal. Aqui é o rio de Kiriçá, na cidade de Laje. Ali tem uma queda d'água ali na frente. Dá pra escutar o barulho. Aí vai descendo, e o rio vem de cá de cima. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado desta viagem. Curtir o vídeo e se inscrever no canal, se não for inscrito ainda. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.